Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Paulo Miki e seus 25 companheiros mortos no Japão no final do século XVI. O Japão foi evangelizado pelo próprio São Francisco Xavier. E com o início da evangelização feita pelos jesuítas, logo depois pelos franciscanos, no século XVI já havia meio milhão de católicos no Japão. No entanto, uma série de intrigas fez com que o imperador e os senhores feudais do Japão achassem que a evangelização era parte de um plano de invasão dos espanhóis. Ou seja, primeiro os espanhóis mandavam os evangelizadores, quando todo mundo ficava católico eles iam lá e invadiam o país para tomar conta do país politicamente. Então por isso o catolicismo, o cristianismo foi proibido no Japão e começou a perseguição. Os primeiros mártires foram estes gloriosos mártires de Nagasaki. Como é que aconteceu? Eram vários padres, uns jesuítas, outros franciscanos e vários leigos japoneses mesmo, lá de origem japonesa, que foram aprisionados. E então, pensaram os perseguidores, se nós fizermos bastante crueldade com eles e levarmos uma longa viagem de infâmia e de vergonha para depois matá-los, isso daí vai fazer com que as pessoas fiquem com medo e não queiram mais ser cristãos. Então, eles aprisionaram esses católicos em Kyoto, que na época era a capital e levaram por oitocentos quilômetros em carroças, num cortejo macabro, onde todos eles tinham sido cortados a orelha esquerda, com maus tratos, xingamentos, etc. achando que aquilo iria fazer com que os japoneses desistissem de ser católicos. O que acontece, no entanto, é que aquilo foi um cortejo triunfante. Nas várias vilas e lugares onde passavam aqueles confessores da fé, as vilas que tinham populações católicas acolhiam em triunfo e os animavam e diziam, perseverem na fé, vocês irão morrer por Cristo, que alegria. E eles mesmos, muito alegres de dar a vida por Jesus e de sofrer tudo aquilo por Jesus. Quando chegaram finalmente a Nagasaki, quando chegaram a Nagasaki, comandaram construir as cruzes onde eles seriam crucificados. E se juntaram os fiéis católicos. Uma multidão de quatro mil pessoas para assistir o martírio daqueles santos. E aquilo foi um problema de segurança, porque daqueles quatro mil católicos que estavam lá para assistir o martírio, vários alegremente se ofereciam para ser martirizados juntos com eles. Então os guardas tinham uma dificuldade de executar os prisioneiros, matá-los, mas impedir que uma multidão quisesse morrer junto. Porque eles queriam morrer com Cristo. Morrer por Cristo. E pode tudo isso parecer loucura, mas na verdade não é. Porque o que é loucura mesmo é nós não queremos a mesma coisa. Nós é que somos loucos de não querer morrer por Jesus. Nós é que somos loucos de querer preservar a nossa vida, isso é bobagem. E se nós não queremos morrer por nós, é porque ainda não enxergamos verdadeiramente, nós não enxergamos profundamente que Ele morreu por nós. Nós não enxergamos o profundo amor do qual nós fomos objeto, a eleição, a graça. entre estes mártiris japoneses, havia três acólitos. Por coincidência, hoje na missa, eu tenho três acólitos. Um de doze, outro de quatorze e outro de quinze anos. E eles alegremente se ofereceram a Deus. Um deles, Antônio, o algoz, o carrasco que iria matá-los, vendo um menino em tão tenra idade, tão pequenino, se sentiu comovido com a crueldade de matar um menino tão pequeno e ofereceu, dizendo, olha, se você ficar como meu escravo, eu compro você, você fica como meu escravo e aí você não vai ser morto. O coroinha foi lá para o padre e perguntou, Frei Pedro, ele está me propondo a liberdade, eu posso aceitar? O Frei Pedro disse, sim, se com a condição de que ele deixe você viver como cristão. Então, o menino foi lá pequeno Antônio foi lá e disse para o carrasco, mas eu tenho que continuar vivendo como cristão. O carrasco disse, não, de jeito nenhum. Você tem que negar a Cristo e aí você vive. E o menino automaticamente respondeu para o seu carrasco, se é assim, não vale a pena continuar vivendo. não vale a pena continuar vivendo sem Jesus. Meus queridos, nós olhamos isso e dizemos, nossa, que herói. E de fato, é heróico. mas se nós não enxergamos que não vale a pena viver sem Jesus, nós somos uns tolos. sem Jesus, sem Jesus, a vida não tem sentido. Esta vida sem Jesus não tem sentido nenhum, zero. porque falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. E se falta Jesus, também sobra tudo. Tudo sobra, porque nada faz sentido. aquilo que você tem, está sobrando. O que você vai fazer com aquilo, sem Jesus? Aquilo que você não tem, também não faz sentido sem Jesus. A vida inteira fica vazia e a vida inteira fica sobrando. tudo falta sem Jesus e tudo sobra sem Jesus. Porque Jesus é a razão de tudo. Aqueles santos mártires erguidos na cruz, na colina dos mártires em Nagasaki, começaram então crucificados a cantar. Uns cantavam o Tedeum, outros cantavam o Glória, outros faziam orações, transpassados de alegria, porque iriam ver Jesus. E todos de repente começaram a dizer os nomes de Jesus e Maria, porque eles iriam ver Jesus e Maria. O céu, a alegria de ir para o céu, de ver Jesus, de ver Maria. E então, vendo aquele espetáculo, os carrascos começaram a passar de cruz em cruz, torturando-os com lanças e transpassando até que finalmente todos morreram. os corpos ficaram ali expostos durante dias e todos incorruptos. Passaram-se meses e os cadáveres não se corrompiam. Naquela colina, logo os cristãos começaram a fazer peregrinação. e o pequeno Antônio Coroinha com o seu pai espiritual, o Frei Pedro, foram vistos em uma igreja celebrando missa. Depois de mortos, houve uma aparição deles, Frei Pedro, celebrando missa com o seu coroinha, mostrando que lá no céu eles estavam celebrando o santo sacrifício do oferecimento de suas vidas junto com o sacrifício de Cristo. É isso que nós celebramos na Santa Missa. nós estamos aqui meus queridos para oferecer o sacrifício de Cristo e com ele oferecer o nosso sacrifício e dizer que a nossa vida não tem sentido. Nossa vida é totalmente absurda sem Jesus e dizer junto com o pequeno Antônio se é para viver sem Jesus não vale a pena viver porque sem Jesus falta tudo e ao mesmo tempo sobra tudo. Nada tem sentido. Vamos então pela intercessão desses mártires pedir a nosso Senhor que tenha compaixão de nós e nos dê a caridade fervente ardorosa desses santos mártires. a morte desses gloriosos mártires de Nagasaki não ficaram nessas mortes não ficaram sem fruto. Anos depois recrudeceu a perseguição contra os cristãos e a igreja do Japão pôde oferecer a Deus a glória de mais de 37 mil cristãos mortos martirizados por amor a Jesus. Os mártires de hoje foram as primícias de 37 mil gloriosos mártires que hoje no céu intercedem por nós para que nós também tenhamos alegria de dar nossas vidas por Cristo. Peçamos a Deus essa caridade esse amor que vem do alto que vem do céu que não seja em vão e rezemos hoje pela igreja tão necessitada do Japão e de toda Ásia porque essa igreja fervorosa de cinco séculos atrás hoje vai combalida difícil no Japão há poucas conversões os católicos vão envelhecendo e infelizmente a ideologia do indiferentismo religioso tomou conta dentro da própria igreja ou seja todas as religiões são boas o importante é crer em alguma coisa então já não lutam mais pela conversão dos outros japoneses essa miséria essa doença se espalhou pelo mundo inteiro rezemos pela igreja do Japão para que Deus faça reaparecer reaparecerem as conversões conversões numerosas e então essa gloriosa igreja possa oferecer novamente a Deus o amor e a caridade que Deus infunde no coração dos seus fiéis a Deus a Deus a Deus a Deus a Deus Obrigado.